I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should be Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpite pra essa quinta-feira, dia 6 de julho de 2023 Separei pra essa rodada 6 jogos e no final do vídeo vou deixar apenas um bilhete pronto pra vocês, tá? Uma rodada aí que a gente vai ter uma grade de jogos bem fraca, tá galera? A grade de jogos dessa quinta-feira aí tá bem fora do padrão E por isso eu separei apenas 6 jogos pra vocês e um bilhete, tá? Pra gente não tá prejudicando o valor total da nossa banca Vamos tentar aí com o valor um pouco mais abaixo, ou quem puder segurar e esperar aí na sexta-feira que vai tá um pouco melhor Até mesmo no final de semana, né? Eu recomendo a vocês, tá show? Antes de mais nada, você que é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito, né? Já peço ajuda aí pra se inscrever aqui no canal BetGreen Ativar aquele sininho que tem ali do lado pra você receber a notificação de todo o vídeo, o conteúdo que eu lançar aqui E mete o dedo no like também que é muito importante, tá galera? O seu like ele fortalece demais o trabalho que eu ofereço pra vocês Além de ajudar esse vídeo a chegar pra outras pessoas aqui dentro do YouTube Então, mete o dedo no like aí, vamos em busca de mil likes nesse vídeo e conto com o apoio de vocês, né? E pra maiores informações sobre o grupo VIP, só me chamar lá no WhatsApp, tá? O meu número vai tá na descrição desse vídeo e também tá aparecendo aqui na parte de baixo da tela A partir do WhatsApp eu vou tá passando todas as informações aí que vocês precisam saber, tá galera? Corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível E galera, antes de mais nada também, né? A gente começa os palpites aqui Tem muita gente aí me perguntando aí, querendo dúvida, né? Que fala que na hora de fazer o cadastro lá na EstrelaBet Tá colocando o cupom e tá dando o cupom inválido, cupom inspirado, coisa assim Galera, o cupom você vai tá colocando depois que você fizer o cadastro, na hora de depositar, tá? Quando você clicar pra depositar que você vai tá colocando o cupom Tem muita gente aí na hora de fazer o cadastro e querendo colocar o cupom ali na hora do cadastro Não é na hora do cadastro, é só na hora que você for depositar, senão não vai dar certo, tá? Então você fez a sua conta, tá tudo certinho Aí você vai clicar lá em depositar, vai escolher a opção Na hora que você for colocar o valor, logo embaixo ali vai tá escrito ali, né? O cupom promocional você coloca ali FUT200, FUT maiúsculo, tudo maiúsculo, 200, tudo junto, sem espaço, fechou? Aí depois que você fizer isso, vai cair o bônus aí na sua conta junto com o seu saldo real, tá? Lembrando que o bônus pra você pegar é a partir de R$20,00 e no máximo R$200,00, tá? Depositou R$20,00 ganha mais R$20,00, depositou R$100,00, depositou R$200,00, ganha mais R$200,00, show? Se você ainda não tem cadastro, clica no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado E faça seu cadastro na Estrela Bet e aproveita aí essa promoção de 100% no primeiro depósito, fechou? E vamos ao que interessa, galera, os jogos que eu separei pra essa rodada são esses daqui Como vocês podem ver, a grade não tá muito interessante, tá, galera? Eu tive que tirar leite de pedra aqui pra poder separar esses seis jogos pra vocês Primeiro jogo que a gente vai comentar aqui, Campeonato Singapura, Premier League Vamos ter o Tanjango Pagar jogando em casa, quanto o Balestier Causa Jogo que acontece às 8h45 da manhã, jogo na casa do Tanjango Pagar Na minha opinião, o Balestier, mesmo jogando fora de casa, tem favoritivo, né? Tá aqui em quarto lugar com 24 pontos, enquanto o time da casa, o Tanjango Pagar Tá aqui em sétimo lugar com apenas 5 vitórias, 11 derrotas Não empatou ainda, né? A mesma coisa o Balestier, né? As duas únicas equipes que não empataram, né? Aí chega nessa rodada e empata, né? Vai, pode ser que aconteça A princípio aí são duas equipes aí que Aqui a gente vai ver que tem ataque efetivo Mas a defesa frágil, né? As duas equipes, né? O Balestier tem um ataque melhor Com 39 gols marcados Porém a defesa aí mais frágil do que do Tanjango Pagar, né? O Balestier sofreu 47 gols Enquanto o Tanjango Pagar sofreu 43 gols, né? Assim, duas defesas bem fracas, né? A princípio aqui, galera, a gente vai ter duas opções, né? A primeira opção que eu vou deixar pra vocês é o ambos marcam Que tem grande possibilidade de acontecer, tá? Então ambos marcam aí nossa primeira opção E a segunda opção a gente pega fora Vence com empate anula, né? O Balestier com empate anula também tem grande oportunidade de acontecer Pra cá pra esse jogo eu vou arriscar 3x2 fora Agora vamos pra mais um jogo Agora vamos ter campeonato da Lituânia Vamos ter a Liga, né? Que é a primeira divisão Vamos ter os Algírios jogando em casa Equipe de tradição aí desse campeonato da Lituânia, né? Contra o time do Reteriai Esse jogo que acontece uma hora da tarde O jogo vai ser na casa dos Algírios Na minha opinião é um time da casa grande Favorito pra vencer, né? Tá aqui com 46 pontos na vice-liderança, né? Tá aí correndo atrás aí do Paneveses 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 Olha o que é isso, né? Paneveses O Paneveses aí que é líder do campeonato com 49 pontos E os Algírios aí que tá em busca dessa liderança aqui com 46 pontos A diferença é apenas de um ponto De três pontos, na verdade, né? Só que o time do Paneveses aqui Ele tem um jogo a menos, né? São 20 partidas contra 21 dos Algírios, né? Então os Algírios depois desse jogo vai ter duas partidas a mais Mas enfim, os Algírios vai tá pegando aí o Reteriai Que tá em último lugar, né? Em décimo lugar aí Com 14 pontos Duas vitórias, 8 empates e 10 derrotas, né? É uma equipe bem fraca E na minha opinião os Algírios grandes favoritos pra vencer Acredito que vai ser uma vitória fácil E também acredito aí que vai ser um jogo interessante pra gols, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica Casa vence, né? Os Algírios pra vencer esse jogo Segunda opção a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo Acredito que o primeiro tempo vai bater pelo menos um golzinho Pra cá pra esse jogo, vou tá arriscando 3x0 casa Agora vamos pra mais um jogo Campeonato da Argentina Vamos ter aqui o Arsenal de Sarandi O último colocado no campeonato Jogando em casa Contra o Defensa e Justiça Esse jogo que acontece 2 horas da tarde Jogo válido pela rodada 23 Na classificação a gente vai ver o Defensa e Justiça em 6º lugar, né? Até o momento aí fazendo a campanha boa Com 36 pontos Vai em busca dessa vitória pra poder encostar aqui na grupo do... Na parte aqui dos 3 melhores colocados, né? Pra quem sabe brigar por uma vaguinha na pré-libertadores pelo menos Então é uma equipe que vai em busca dessa vitória fora de casa, né? Vai pegar o time do Arsenal de Sarandi Que é o último colocado, né? 5 vitórias, 2 empates, 15 derrotas Dos últimos 5 jogos aí 4 derrotas e 1 vitória apenas Vai fazendo a campanha bem fraca o Arsenal de Sarandi E querendo ou não O time do Defensa e Justiça Mesmo jogando fora de casa Tem favoritismo pra vencer, né? O time jogando fora de casa tem 4 vitórias 2 empates, 4 derrotas Não é uma campanha boa Mas se a gente for ver o Arsenal de Sarandi jogando em casa 4 vitórias, 1 empate, 5 derrotas Então assim, teoricamente é uma campanha bem parecida, né? De uma equipe jogando em casa E o Defensa e Justiça jogando fora de casa, né? Então assim, vai ter um equilíbrio muito grande Na minha opinião o mercado de gols aqui Acaba sendo o mais favorável, né? A gente vai ter oportunidade de assistir 2 gols na partida Ou quem sabe até mais E chance de assistir aqui uma vitória do visitante, né? Do Defensa e Justiça Ou talvez um empate Então a gente vai com a primeira opção Com a dica mais de um gol e meio na partida Grande chance de bater 2 gols ou mais Segunda opção a gente pega fora o empate, né? Defensa e Justiça ou empate Placar pra esse jogo eu vou estar riscando 2x1 fora Agora vamos pra mais um jogo Campeonato da Islândia Vamos ter aqui o Fijonir jogando em casa Contra o time do Lake Nier Esse jogo que acontece 3h30 da tarde Jogo válido aí pela rodada 10, né? Início de campeonato E a gente vai ver que nesse início aí O Fijonir tá numa campanha boa, né? Até o momento aí 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas Nessa derrota que foi na última rodada, né? E o time tá aqui com 18 pontos, né? Vai brigar aqui pra ficar aqui nessa parte de cima da tabela Não sei se vai brigar pra ser campeão Porque realmente aí é uma equipe que oscila bastante Mas é uma equipe que acredito que vai tentar disputar aí Pra ficar entre os 5 melhores, né? Lembrando que o primeiro colocado aqui já vai direto pra primeira divisão E do segundo ao quinto aqui participa daqueles playoffs, né? Pra decidir aí se vai subir ou não O Lake Nier tá aqui brigando pra não ser rebaixado, né? Como eu falei, início de campeonato Então muita coisa pode mudar, né? Mas a princípio é uma equipe que tem 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas até o momento 8 pontos, né? Tá aqui beirando a zona do rebaixamento E se a gente for pegar aqui o confronto direto A gente vê que o Fijoni venceu 4 partidas e empatou 1 nesses últimos 5 jogos, tá? Então a gente vai com a primeira opção, galera Com a dica, casa vence Fijoni pra vencer esse jogo Segunda opção a gente pega mais de 2,5 gols na partida Que também eu acredito que vai ser um jogo aberto Pra cá pra esse jogo eu vou estar arriscando 3x1, casa Agora vamos pra mais um jogo Mais um jogo aqui da Argentina, né? Primeira divisão Vamos ter União Santa Fé contra o Boca Juniors União Santa Fé jogando em casa Nesse jogo que acontece 5 horas da tarde, né? Jogo válido pela rodada 23 Até o momento aí o Boca Juniors Tá numa situação um pouco melhor, né? Do que o time do União Santa Fé A gente vai ver que Nesse exato momento o time tá em 11º lugar com 31 pontos, né? Vai em busca dessa vitória Pra tentar entrar aqui no grupo dos 9 melhores, né? Que nesse exato momento o Boca Juniors Não estaria conseguindo classificação nem pra sul americano, né? Então o time tem que vencer ou vencer esse jogo aqui Pra poder entrar nessa briga aí E quem sabe até sonhar por uma vaguinha pelo menos na pré-libertadores, né? Mas é aquilo Tem que pontuar bastante aí A gente vai ver o União Santa Fé lá embaixo Na parte de baixo da tabela aqui Em 25º lugar 5 vitórias, 8 empates, 9 derrotas 23 pontos até o momento, né? Uma equipe aí que não faz a campanha nada legal O Boca Juniors jogando fora de casa aqui nesse campeonato Até o momento 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, né? A campanha horrível do Boca Juniors fora de casa E o União Santa Fé jogando em casa Também não tem a campanha nada legal, né? O pior mandante até o momento 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas A princípio aqui, galera O mercado de gols me chama mais atenção, né? Acredito que vai ser um jogo aberto aí Com chance de 2 gols ou mais O União Santa Fé tem que vencer o jogo Pra subir na tabela E o Boca Juniors é a mesma coisa, né? Pra poder entrar ali No grupo ali dos 9 melhores, né? Então a gente vai ter um jogo aberto aí Com chance de 2 gols Ou quem sabe até mais E também querendo ou não Chance do Boca Juniors vencer Ou talvez empatar, né? Então a gente vai com a primeira opção Com a dica Mais de um goi e meio na partida Grande chance aí de bater 2 gols ou mais Segunda opção A gente pega fora o empate, né? Boca Juniors ou empate Placar pra esse jogo Vou tá arriscando 2x1 fora Agora vamos pro nosso último jogo Campeonato Chileno Primeira divisão Vamos ter aqui o Nublense Jogo ali em casa Contra o União Espanhola Jogo que acontece 8 horas da noite Jogo válido pela rodada 16 Até o momento nesse campeonato aí O União Espanhola tá numa situação melhor, né? Tá em oitavo lugar com 21 pontos Apenas 3 pontos, né? Diferença aí de uma equipe pra outra, né? O Nublense tá aqui com 18 pontos Em 12º lugar, né? Até o momento aí O Nublense time da casa 5 5 vitórias, 3 empates, 7 derrotas E o União Espanhola o visitante 5 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, né? Assim, acredito que vai ser um jogo bem equilibrado Entre essas duas equipes, né? No confronto direto Se a gente for pegar aqui Tem um pouco de equilíbrio 3 vitórias do União Espanhola E 2 vitórias do Nublense Então assim, querendo ou não Acaba puxando um pouquinho de favoritinho Pro União Espanhola, né? E mesmo jogando fora de casa aí O time do União Espanhola Vai em busca dessa vitória Mais do que nunca, né? Então a gente vai ter um jogo aberto Com chance de gol As duas equipes, né? E consequentemente Dois gols ou mais Então a gente vai com a primeira opção Com a dica a mais De um gol e meio na partida, galera Grande chance aí De bater dois gols ou mais Segunda opção A gente arrisca aqui O ambos marcos Que eu também acho interessante Esse ambos marcos aqui, tá? Pra cá, pra esse jogo Vou arriscar um empate De um a um Enfim, galera Fechamos nossos palpites aqui Pra essa rodada de quinta-feira Espero que vocês tenham gostado E que possam lucrar muito Que é o principal, né? E agora eu vou estar deixando pra vocês O primeiro e único bilhete Dessa rodada Que é esse daqui, ó Então, galera Nosso bilhete pra essa rodada De quinta-feira, né? Nosso primeiro e único bilhete A gente vai com uma tripla, né? Pegamos três jogos Bem interessantes nesse bilhete Primeiro jogo Campeonato da Singapur Então, jogo pagar Contra o Balestia Colocamos aqui Ambas equipes marcam, tá? Grande chance aí De bater gol das duas equipes Segundo jogo Campeonato da Lituânia A gente pegou os Algires Contra o Reteriai A gente colocou vitória Dos Algires nesse jogo E o jogo do Campeonato da Islândia O Fijornir Contra o time do Lake Nier A gente colocou aqui Fijornir vence Com empate anula Pra dar aquela segurança extra Nosso bilhete Gerou um mod total, galera De 1 em 90 A gente simulou aqui Com 100 reais Pra ter um retorno potencial De 190 reais e 97 centavos Esse bilhete Acredito que tem 70% de chance de bater Tá um bilhete Muito bem elaborado E com grande chance de green Enfim, galera Finalizamos mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Aí dos palpites E do bilhete Que eu acabei de deixar Se você gostou Deixa um like no vídeo Se inscreva no canal Quem puder também compartilha O link do vídeo Nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp Telegram Quem puder Coloca o link Ali nos seus status Do WhatsApp Assim você vai estar Compartilhando Esse tipo de conteúdo Com outras pessoas E vai estar me ajudando Demais Um forte abraço A todos vocês Um ótimo lucro Nessa quinta-feira E conto com a presença De vocês aqui No próximo vídeo Tamo junto, galera Valeu, valeu Fui Tchau